Música Olha, estamos na central de atendimentos da polícia militar para levar até vocês informações, os boletins de ocorrências E foram registrados durante o dia de ontem, segunda-feira, durante a noite até esta terça-feira De acordo com a central de atendimentos, foi registrado apenas um boletim de ocorrência Que trata-se de uma localização de veículo Esse boletim teria sido registrado na tarde de ontem, por volta das 17h A guarnição da polícia militar estava fazendo rondas, um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade Quando em um matagal teria avistado uma lona E aparentemente embaixo dessa lona tinha algum objeto A polícia então foi checar para ver o que teria embaixo desta lona Quando um dos policiais militares que estava na viatura levantou a lona A surpresa, uma motocicleta estava embaixo Então através da placa foi feita a checagem E durante esta checagem foi constatado que a motocicleta trata-se de um produto de furto Então ela foi encaminhada para a central da polícia judiciária civil Para fazer as investigações, para descobrir quando e aonde que essa motocicleta foi furtada Trata-se de uma CG 125 de cor vermelha Ela foi então localizada pela polícia militar e entregue para a polícia judiciária civil E esse foi o único boletim de ocorrência registrado aqui na central de atendimento Voltamos aos nossos estúdios Voltamos aos nossos estúdios Obrigado.